Aqui tem, aqui tem a Luma Lua, aqui tem a Raquel, aqui tem espaço, gente, pra você ficar maluca com tanta coisa bonita. São três espaços nessa loja que a Raquel fez com muito capricho, muito carinho e tudo com muita qualidade, né Raquel? Verdade, mulherada, espaço novo de calçados aqui em Guarulhos, com três ambientes, vaga na porta, ótima localização e marcas incríveis. Além da nossa marca própria, a gente trabalha com Rafaela Boss, Capodarte, que tem um monte de mercadoria com 50% de desconto, e WJ Acessórios, que também assina nossas bolsas. Um escândalo. Um escândalo mesmo, porque são bolsas maravilhosas, lindíssimas. E não só as bolsas, como os calçados também, né? Porque eu comprei um calçado aqui que é muito confortável, Raquel. Isso mesmo, mulherada. Além de tudo, a gente trabalha com uma linha conforto, então a nossa preocupação é de que você esteja linda, elegante e sempre confortável. Nossa, muito confortável. Você pode vir, vocês vão amar os calçados, que é, sim, conforto para os pés. Agora, as bolsas maravilhosas, mas tem também as bijus, né? Que você tem os colares lindos, pulseiras maravilhosos. Verdade. A gente também tem esse diferencial, que aqui na loja a gente montou todo um espaço, lounge barra biju, onde você vem aqui, bebe um espumante com a gente, ou bebe um cafezinho, se você preferir, e ficar namorando as bijus. E, claro, bijus com preço excelente. Você precisa ver. Ou come um bombom também. Muito bom. Olha, é uma delícia essa loja. Você vem para cá, que você vai amar a Luma Lua. Falei, a Luma Lua veio para ficar. Então, olha, para você vir aqui na Luma Lua, qual é o endereço, Raquel? Avenida Papa João 23, número 75, telefone 2408-8123. A gente também tem Facebook, Instagram e site. Não esqueçam de seguir a gente e acompanhar nas redes sociais. Vocês vão amar tudo. Procura aí, vê a loja. Vem conhecer a loja, que olha, parcela, os preços são excelentes. Vem para cá. Aqui tem ou não tem? Aqui tem. Vem. Você vai adorar. Vem.